Música Instituição Governo no Privado, Labela for Serviço, Bahia, Marro, Deficiência, Tandê, coitado, Rosira, Né Condição. Assessor principal do assunto Inclusão Social, Presidente da República, Rússio, Deficiência, Matancira, Ato Estuda, Rússio, Aprende, Conaba, Matere, Né Bema, Cira Reta, Durante, Formação Letra, Bralha, Rússio, Compete, Mundo, Educação, Tamba, Aprende, Né, Lai, A Limitação, Bacidadão, Rú, Qualquer Condição. Nú, Né, Rússio, Bahia, Instituição, Governo, No Privado, Ato Trata, Ema, Rússio, Ane, San, Mós, Rússio, Ema, Condição Normal, Lí, Rússio, Aabilidade, Né Bensira, Nú, 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 Nú E o presidente da República disse que ele estava com cuidado. Ele estava com cuidado. Durante ele, a sua excelência observava ele e tinha advocacia. Não, a sua excelência me convida, representa a minha deficiência. A sua excelência me convida, a sua excelência me convida. A sua excelência me convida, a sua excelência me convida. A sua excelência me convida, a sua excelência me convida. A sua excelência me convida, a sua excelência me convida. A sua excelência me convida, a sua excelência me convida. A sua excelência me convida, a sua excelência me convida.